Na lenda da criatura Que tal de criatura é essa que vocês tentam falar? Pra quem não sabe, a lenda da criatura é uma lenda bem antiga aqui no meu canal E uma lenda milenar, vamos dizer assim, dessa região onde a gente tá Mas antes de começar a lenda, galera, antes de eu falar da lenda Antes de eu mostrar esse vídeo que tá muito foda Vocês tem que assistir esse caçador de negros, tá muito louco Eu quero falar que esse caçador de negros Ah, OneFootball! Aqui! Não, OneFootball aqui não Aqui não Nunca, bora Entra em casa abandonada, tá ligado? Lugares onde tem lenda E hoje se chama a lenda da criatura É uma casa, tipo, é um lugar onde morava um cara, tá ligado? E esse cara, ele reclamava que tinha alguma coisa na mata que cercava a casa dele No caso, ele mora numa zona rural E galera, ele foi encontrado morto há algum tempo Para de espalmar que eu sou a criatura P, U, M, N, você tá pagando pro seu cabeleireiro cortar cabelo sendo que você nem tem O único cabelo que você tem pra ele cortar e o do pau e o do cu Mutei Depois, todo estrangular, todo tipo assim, todo fatiado, tá ligado? As pessoas da região falaram que podia ser onça Porém, nessa região onde a gente mora não tem onça, não existe onça, tá ligado? E dificilmente uma onça vai atacar um cara que está dentro de sua casa Só que depois a casa ficou parada, ninguém entrava Até que então um caseiro entrou pra morar nessa casa Galera, simplesmente, a última história que contaram dele é que ele desapareceu E nunca ninguém viu nenhum rastro dele Peraí, quem desapareceu foi a criatura ou foi o caseiro? Isso que eu tô na dúvida Ele ainda existia na casa Com o tempo a casa foi saqueada E pessoas da região reclamam que essa casa é muito assombrada E que existe uma criatura ali dentro Ninguém, absolutamente ninguém, tem coragem de entrar dentro dessa casa Nenhum pessoal aqui da região, tá ligado? É uma casa considerada muito assombrada E a gente já gravou muitos vídeos aqui dentro A gente já viu coisas estranhas Amigos meus, já aconteceram coisas ruins E galera, com o tempo a gente parou de vir nessa casa Até a gente receber uma reclamação, tá ligado? O Renato volta naquela casa Porque parece que um carro passou aqui perto E viu movimentos estranhos dentro da casa Então a gente não queria voltar Mas a gente tá voltando E vamos ver o que vai acontecer, moleque Lembrando Já vou pedindo pra vocês deixar muito like Porque o YouTube, mano Além de desmonetizar esse vídeo A gente não gera receita nenhuma com esse vídeo Então deixa muito like Gera não, né, bobo? Nós que gera Ele entende que isso aqui é um conteúdo De violência Será que não é, galera? A gente só é um bando de amigos Em busca de uma aventura E aí, Jonas? Hoje na equipe estamos com o Thiago Reis Com a calibre 12, moleque Ó Pô, isso aí Deve dar um E aí, temos aqui o Renan Fiorini Mano, qual que é a sua expectativa hoje pra lenda? Eu tô me sentindo Espera aí Os caras dão uma shotgun pra um Uma sniper pro outro E esse aqui, o Sorriso, ganhou uma pistola O Sorriso ganhou uma pistola Foderam o Sorriso Igualzinho É, mano Foderam o Sorriso Isso aí, eu vou ver como você sente, mano Eu tô armado e perigoso hoje, mano É, mas você... Depois do vídeo eu vou agradecer todos os servos, tá, tropa? Ah, mano, eu não gosto Pra não foder o canal de cortes Então bora Ih, quem tava filmando aqui pra mim é o Léo Léo A gente já veio aqui várias vezes Verdade Eu lembro a última vez que a gente veio Foi com o Clone jogar o tabuleiro hoje É, foi a última vez que a gente veio, né Nunca mais a gente veio Porque o Clone jogou o tabuleiro hoje E deu ruim, moleque Verdade Os Tomar e ele queimou o tabuleiro hoje ainda Queimou? Você pode esperar muita coisa, mano É, mano Verdade Então bora Bora, 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 bora Bora, bora Então é isso, galera Tá todo mundo preparado Tá, se fosse pra um morrer nessa história A gente sabe de olho fechado qual seria Renan Renan tá fudido O Sorriso Se o Sorriso sobreviver Porra Sei lá Sei lá Eu sou um remédio pra calvície E olha que eu tomo três Não devia ter mostrado isso pra vocês Parado Eu tô com medo Vocês tão com medo? Tô Eu, tipo assim A gente sobrevive até hoje Nesse lugar assombrado que a gente vai Porque a gente tem medo A gente corre A gente corre se precisar, moleque Então, galera Sem mais enrolação Lembrando, deixa muito like Pro YouTube entender Que a gente veio pra ficar Sem mais noção Então, partiu A mais Com caçada de nada Tiago, eu quero que você vai na frente Você vai tacar uma grande Vai Vai, boca Vai de boa Vai de boa Vai, Renan Pela direita Mano, pela direita Pera aí Fica um pouquinho Que eu vou confirmar aqui Que tem aqui na direita Mano Aqui já sai na casa Só que Poucos vão conseguir entrar por aqui Tá, aí é muito apertado Aí é muito apertado Eu lembro Muito apertado Então Tem que ir pela esquerda O Renan O Renan apontando uma pistola No cara de shotgun Esse Renan é maluco Esse cara não sabe O que ele tá lidando Com o perigo Esse cara é Perturbadaço Tá frio, mano Muito Olha o cara com meu M4 Fica esperto na mata Tá, tô olhando aqui Fica esperto muito na mata, mano Buracão, hein Nisão Ah, Renan Tô com você Oi, Boquinha Pega a frente aí Fica esperto na mata aí, gente Movimentação na mata Movimentação na mata Eu tô ouvindo A esquerda aqui, ó Tô ouvindo Junta, 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 junta Vem, vem, vem Junta, 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 junta Tá ouvindo? Tô Tá ouvindo, mano Eu vi passo Tá ouvindo ou tá descendo? Não, tá mexendo Tem que ter um poche aqui, ó Cadê? Tô com medo da criatura aparecer Olha atrás, olha atrás Tá, olha atrás aí, ó Se a criatura aparecer, fodeu Boquinha, vai bem lentamente Se a criatura aparecer, fodeu Mano, tá muito tempo que a gente não volta Ó Protege a minha direita Eu tô protegendo a sua esquerda aqui Eu tenho visão total Aqui, ó Protege a minha direita aqui, ó Isso Isso Tem que pegar o pixel da direita, né, tropa? Tem alguma coisa aí na frente? Fechou, hã? Tem alguma coisa aí na frente? Pô, esse Renan com a pistola Não tá, não tô aguentando, viado Não tô aguentando esse Renan com a pistolinha, mano Mano, tá limpo aqui Olha o que eu tô olhando aqui atrás Essa, ó, tô todo arrepiado, velho Caraca, moleque, mudou muito isso aqui, ó Mano Deixa eu ver? Oi, Guilherme Deixa eu ver, deixa eu ver Cara, eu tô com medo da criatura aparecer Olha as costas aí, olha as costas aí E dá um sujo de nós, mano Meu medo Tô arrepiado, velho Olha a criatura aparecer Não dá pra ver, saca, esse bagulho Ah, moleque, meu bagulho tá doido Uma vez que já, né? Uma vez que já, né? Olha, se eu lembro a última vez que eu venho aqui, velho Você ouviu isso? Você ouviu? Renan, eu falei pra você ficar olhando atrás Você ouviu? Vem pra cá, vem pra cá Eu ouvi, eu ouvi Não faça não, não faça não Vem pra cá, vem pra cá Vem Peguei Tá muito escuro lá no fundo, cara Mano, eu ouvi, eu ouvi Você ouviu no mato? Você ouvi no mato se mexendo, mano Sim Bora, bora Fica um olhando, ó Tem um caminho mesmo Muito escuro lá no fundo, cara Tá Muito Eu vi vela ali, hein Oi? Avança, Renan Pode ir Vem Vem comigo, eu vi vela ali dentro Pode ser do Do antigo jogo hoje Sério? Aham Eu acho que vai dar ruim Sim Ô, tá Tá chatão essa parada aí, tropa Eu olho pro chat Eu tento fazer um art legal E vocês estão spamando que a criatura sou eu Vai tomar no cu Pô, não sou a criatura, viado Eu não sou a criatura Tá chatão essa porra já, mano Ô, tá chatão já essa porra Relaxa, criatura é a tua avó Pô, eu tô assistindo o vídeo que eu esperei 24 horas pra assistir Pra quando eu abra essa merda Todo mundo spam a mesma merda Olha a criatura Você Olha a criatura ali É você Pô, chatão Ó, o lugar que a gente ia vir aqui, ó Verdade É muito difícil o acesso aqui Você é louco, velho Mano Tá, tem um lugar aqui, beleza Mano, faz muito tempo que eu não venho aqui, velho Tá, beleza Fica aí, fica aí Fica aí de guarda aí Não vai fora Mano, o problema vai ser se ele entrar no buraco, mano Mano Vai entrar Vai entrar Vai entrar Não sei, mano, tem um buracão aqui Tô vendo o buraco dentro da casa? Mano, tô sentindo um bagulho estranho Meu corpo tá arrepiando Tô vendo? Tô Tô vindo AAAAAA HAHAHAHA Olha a criatura HAHAHAHA Olha a criatura HAHAHAHA Mano, tem alguma coisa, tem alguma coisa em cima da casa, tem alguma coisa em cima, oê, tem alguma coisa pra cá, tem alguma coisa pra cá, tem vela aqui lá, cadê? Tem vela ainda? Tem vela. Mano, tem vela dentro da vez do tabuleiro hoje, cadê aí? Ô Renato, vai tomar no cu! Vai tomar no cu, mano! Pô, tomei susto da criatura, viado! Mais feio que eu! O que? O que? O que? O que? Vassa, 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 vassa! Oito marmanjos de pistola vai fugir da criatura! Mano, como assim? Corre, vem, 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 vem! Levanta, levanta! Tá louco, velho! Mas que viu um monstro, caramba! Tem, tem um bagulho branco lá em cima! O que que você viu, mano? Não sei não, mano! Era meu jato! Meu jato branco lá em cima! Meu jato branco que eu deixei lá em cima! Eu era criatura! Não parei! Eu tava ouvindo barulho! O que que você viu? Tava ali fora, não tinha nada! Pera aí, Renato, caiu! Tinha! Você caiu? Caiu! Tinha um bagulho branco de novo! Volta! Que porra de volta! Eu vi tudo, caralho! É certo, tinha um bagulho branco! Mano, acredito! Será que é do tabuleiro hoje, amigo? Hã? Tabuleiro hoje! Não vou voltar lá, não! Não vou voltar lá, não! Tinha um bagulho branco de novo, você não viu? Mano, a gente tava lá fora, tranquilo! A gente tava no quarto junto comigo! Eu tava, mas eu não vi nada, né? Cê? Eu não vi nada, mano! Eu só vi que cê se desesperou! Eu também! Você me assustou! Não, não, não! Os caras, parte 2! Eu já tô na equipe, velho! Vem, não, não! Você tá assustando! Que segundos isso é que eu volto! A gente tá muito alucinado, velho! Que segundo! Eu vi, mano! Não tem como! Eu vi, depois eu vou assinar a câmera! Eu mostro o computador pra vocês, mano! Mano, não acredito, velho! Eu tava aqui pra ver o que que era! Vamos vazar! Sério, eu vi! Olha aqui, meu irmão, viado! Caralho! Ô, louco, velho! Eu ouvi o barulho também! Barulho, mano! Lá fora! Eu vi o bagulho! Eu vi na minha frente! Mas como que era, mano? Eu não sei! Eu não sei explicar, mano! Como assim? Ué, estranho, mano! Tá cheio de sangue! Nossa, um bobo louco, mano! Mentira! Sério, mano! Era vivo? Era vivo! Era vivo, olhou pra mim! Olhou pra você? Olhou pra mim! Olho de animal, mano! Vou fazer um vídeo mostrando a cena sem desfoque para meus amigos e estou pensando em postar em algum lugar que não dê problema para mim, pois, infelizmente, se mostrar sangue ou algo do tipo no YouTube, vou até tomar strike e até banimento. Porra! Eu quero ver esse chupa-cabra de novo! Mano, eu... Só o chupa-cabra! Mano, faz muito... Tem alguma coisa em cima! O quê? Oê? Tem alguma coisa pra cá! Ó! Tem alguma coisa pra cá! Tem vela aqui, ó! Cadê? Tem vela ainda! Tem vela! Mano, não tem vela dentro do tabuleiro hoje? Cadê ele? Ô, Renato! O quê? O quê? O quê? Pô, era o Michael Jackson! Bem o que vocês falaram! Achei! Achei! Pô, sabia que esse pilantra estava vivo! Eu tinha certeza que o pilantra estava vivo! Cusbé! Hehehe! Tchau! 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 Tchau!